Já fica aqui na lojinha, rapidão. Já compra aqui nessa. Tá, se liga, Jotem. Mas tá chegando aí em questão de 5 minutos. Tá, chegando aqui, tu encosta na parede, visão. Tem uma parede onde tem 3 pessoas com a nossa... da gente aqui. E aí tu encosta junto com eles. E os reféns, conseguiu entrar certinho? E passa as etiquetas, por favor. As etiquetas conseguem? 392 set. O resto, qualquer coisa. E o cordão é 51, o acessório 51. Ele quer pra vocês 5 entrar tanto uma refém, 2 reféns daqui de dentro, entendeu? E aí o resto dá pra gente negociar na fuga. Dá pra negociar a fuga limpa, entendeu? Banco Central, Banco Central. Ele não vai aceitar menos que 2 pra vocês 5 entrar, tá ligado? Eles não vão nem registrar vocês. Eu vou negociar isso já, e já vou negociar a fuga limpa também. Entrega. Eu vou fazer tudo, entendeu? É isso. E o chat vai à loucura. Bota a máscara. Ah, na Paula. Tá dormindo? Tá dormindo? Não. Vai que, né? 300 mil de multa, tive ideia. Junta, infelizmente. Um pouquinho, cara. Tá um pouquinho. Checking. Ixi, vai mesmo? Aqui mesmo, aqui mesmo. Aí, tu não viu nada, tu não sabe de nada, hein? Vai lá. Demoro. Isso. Correto. Fala aí, vagabundagem. Cota na parede, Lian. Cota na parede. Bocha ali, por favor, ali. Correto. Desprezo. E aí, mina, você fica quietinha, vê se você falar alguma coisa. Vou dar um tiro na tua cabeça, tá entendido? Tá entendido? Tá, tu vai espaçar pela gente, demorou? Tá entendido? Se tu falar alguma coisa, eu vou te dar um tiro, mina, e tu nunca mais vai ver essa terra aqui, certo? Acompanha os oficiais ali. Vocês cinco já podem entrar ali, velho. Estão liberados aí. Vamos aí. Nossa, muito foda, muito foda. Entramos com o refém, Dian. Entramos com o refém aqui. É, entramos, entramos. Agora é o seguinte, as mina, desalgema elas e manda elas trocar de roupa. Vem aí. Pera aí, mina. Troca de roupa aí já. Bota outra jaqueta. Nossa, missão impossível. Tá sem roupa, passa pra ela. Passa pra ela no saco de roupa aí. Dian, eu vou pedir que você eu vou pedir que você negocie com esse cara da mochilada de raça aí, viu? Tá com o meu dinheiro sujo. Vem cá, paizão. Tu quer negociar, né? Troca de roupa, tá, mina? Quero atacar roupa já? Você tá com roupa já? Eu vou emprestar. Não, tô não. Ela vai emprestar. Ela vai emprestar. Vem cá, ô, mochila eslováquia. Vem cá. Vem cá, chefe. Vem cá. Vem cá, cara. Não, não tem dinheiro dele aí, ó. Eu passei já pro teu... Não, não tem mais dinheiro dele aí, ó. Deixa, tá me estrando? Eu passei pro teu aí, pô, já. Quanto era? Era 297, eu acho. 297. É o seguinte, mano. É o seguinte, vamos fazer o seguinte. Dá pra fazer duas coisas, certo? 297. 240 vai ser 1.050 teu. Se tu quiser, a gente fica com o dinheiro, eu te repasso. Depois, a gente vai entrar num grupo aí, entendeu? Vou te passar o nome. Olha, mas história, peraí, peraí. 250 mil teu? Se liga, dá pra fazer o quê? Tem 300 mil sujeito basicamente, certo? Se tu sair do banco, esse dinheiro... E os baseado, ó. E 40 baseado. Tá com ele agora. Pega aí, pelo menos, pelo menos, o básico. 60 mil e 300 mil de multa por cada... Então, eu pago os 300 mil. Já tem uma chance de desenrolar com o postar mesmo. Joga no meu espeto o meu dinheiro, então. Pode deixar, que tu vai desenrolar direitinho. Oxe, maior trabalho pra arrumar os 250 mil. Tu vai perder e ainda ser preso, viu, best? Sei que então. Ou nada, não é da bronca. Vamos ver, então. Caramba, caramba, caramba. Peguei mesmo? Ah, peguei. Pegou o baseado? O baseado, eu peguei não. Pega o baseado. Você... Não, essa já está já. Fala, mina. Tu quer a K de volta? Deixa. Não, deixa eu falar. É, tipo... Tu não tem passado o nome desse caso, vocês ganharem aí. Tipo, eu ligo pra... Pra ti. Não, não tem como devolver a K e sua amiga sumir de sacanagem que eu já tô ligado. Pode deixar que o dela tá guardado. Vira de costa. Eu vou algemar ela? Pode deixar que algemar. Fala, jogador. Eu queria o baseado e tu quer não, tu não vai. Não, ué. Mas tu acha que eu sou atalho, engraçadinho? Oxe, então. Ah, agora eu vi, viu? Eu tava perguntando se tu queria antes. Ah, agora eu vi, viu? Ah, agora eu vi o cara de drogados e... Tá, afinal das contas nós ficou com três reféns, o da Eslováquia. A gente já vai ficar com os 300 mil surge 40 baseado. Aí, já vou passar a visão. Tem um refén com 300 mil surge 40 baseado, lembrou? Falou que vai tentar vir lá com vocês, hein? Ele é brabo. Ele vai assumir as negociações. Mudou? Correto, vamos trocar ele aí, faz um. Tá bom, vai ter nome. Bem rouco, hein, mano. Tá bem? Tá, não tô? Tá mesmo. Tô emocionado, pô. Ah, entendi. Use isso aqui, mano. Use isso aqui, rapidinho. Só pra tu ver. Mano, não passa não, é feito isso. Ah, eu não. Tô de boa. Não, usa pra você ver. É da hora, mano. É da hora. Tá, então. Não passa o efeito, velho. É da hora, eu tô voluntário. Ai, minha velha. Ades, você tá vendo o bagulho? Você não tá vendo, mas ele fica sacudindo o bagulho, velho. Entendi. Como é que ele faz aí? Não dá a aplicação da vez? Nossa, eu tô chapadão. Vamos lá. Vamos negociar, vamos negociar. Vamos negociar. Vamos logo. Vai pra não, fala aí primeiro. Vai pra não, né? Joaquim Monteiro. Gente brava, né? Gente forte. Monteiro, família Monteiro. Ah, que dom da velocidade aí, entendeu? Correto. Seguinte. Tá, fala comigo. Nós roubamos esse TR-34 aí, certo? Tô tudinho. Vai fazer um esquema voo. Nós quebrar fuga em seis veículos. Pode chamar todo um condizente. Sem estresse, o bagulho é doido pra você ser além. Pode começar a roubar o banco aí, viu, 07? Aonde que rouba? Embaixo. Correto? Nós queim três reféns. Correto, é isso? Certo. E aí, ô ladrão? Aonde que rouba? Troca disso aí. Tá, só que, ó, os senhores vão puxar, correto? Três por cada carro, certo? Eu vou fazer assim, o limite é três, correto? Eu vou dar um refém por cada carro. Nós que é da fuga em seis carros. Uau. Que que é isso, mano? Essa daí foi uma daquelas. Vem cá, vai. Entra aqui, entra aqui. Entra. Eu fico com Deus. Agora nós tem quatro reféns. Parece tão sacanagem. Eu não te preocupo. Essa mina, ela foi de... Ela tava lá dentro, ela foi de coisa, entendeu? Ela disse que foi com Deus lá na... Foi com Deus, entende? Ela tava aí dentro. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Tá bom. Pode trazer todos os coxas, grai. Aí, aí, papo, no papo, os coxas tá muito fraco na fuga. Eu que sou muito bom, mano. Acho que eu sou muito bom, papo. Acho que eu sou muito bom. Acho que eu sou muito bom. Tá, possível. Pode dar QTA e vem todos os QTA do fuga social. Vem GTM, vem Speed. Vem, 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 vem. Eu tô muito brabo na fuga. Ó, se mandar cinco VTR pra cima de mim, um Graeto, três GTM, não pega. Tá entendendo? Tá, quero ver isso. Pode escalar os melhores atrás de mim. Vou falar, ó, meu carro é esse aqui, ó. Vem, deixa eu ver meu carro, cadê? Aquele ali, ó, primeiro, ó, primeiro carro. O brabo. É, vai todo mundo atrás dele ali, ó. Vai todo mundo atrás de mim, se quiser. Tô com o dinheiro do banco, correto? Tô cheio de BO, tô com duas AK com 47, certo? Cheio de munição, cheio de BO, cheio de droga, meu parceiro. Tenho tanta droga aqui, hein? Amigo. Tá brabo mesmo, então. Tá ligado. Tá, então vamos lá. Vamos lá, vamos terminar a negociação aqui. Cês têm quatro referências, correto? Quatro. Cês querem apenas uma fuga e fuga limpa, correto? Fuga limpa, fuga limpa. Tá todo o contingente, completo, certo? Pode chamar todo mundo, todo mundo. O bagulho é doido, o processo é lento, correto? Correto. Se eu puder pedir pra o cara aí... Cês fizeram um roubo, certo, aqui, no Banco Central? Correto. Tu vai aceitar ele? É ou não? Vai ficar... Ó, tá roubando. Se eu aceitar aqui... Vai aceitar, pode aceitar. Isso, isso. Não, é isso que eu quero falar contigo. É na questão de fuga, certo? Tem como vocês desistir, tem não? É, tem como a gente desistir, correto. Só que assim, eu acho que o dinheiro não vai conseguir vir pra sua mão. Se você desistir? É, porque assim, o valor é muito alto. E o preço do dinheiro... Vem sim, vem sim, tá tranquilo. Vem? Tá, então deixa ele puxar, deixa ele chegar de novo. Vou fazer isso. A gente desiste. Não, o cartão tá aqui, não. Vocês se confundem, vocês não pegam. É isso. Tá, perfeito. Deixa ele chegar de novo aqui. Saiu. Vem piranha, vem safada. Vem, 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 vem. Vixe maria. Como é teu nome aí, oficial? Qual, meu? Uhum. Liga. Liga. E o seu aqui? Vem piranha, vem safada, vem, vem, salvatore. Tu assistiu o Crespúsculo, mano? Rapaz, tu tem a voz. Não, 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 não. É um oficial da gente, acredita? Sério, não sabia não. Aham, tem dentro de bigode. Cadê o teu nome? Acredita. Também, quero com essa coisa. Nossa, verdade, mano. Eu peguei uma transferência aí. Transferência, foi embora. Correto. Será que ele não votou? Apareceu, eu já aceitei já aqui. Será que ele não votou? Não, moça, como é que é teu nome? É a cabelinha de... Cabelinha de cogumelo aqui. Era só que... Cabelinha... Cabelinha... Essa menina aí é enguiçadora, tá? Eu ia falar isso agora, eu ia falar isso agora, você acredita? Ah, eu o quê? Tinha uma câmera, tinha uma câmera, um bagulho que ela fez. Mô, filho, a mina saiu rolando, becadando, tritinho em todo mundo. Você tem que ver. E eu falo teu nome? Ah, e aí, agora é só... Você é maravilhoso. Não falem você aí, que eu vou até ir embora depois dessa. O que ele aprontou? Falou meu nome. Ah. Ótimo. Ah, deixa eu ficar preso depois daqui. Eu vou curar. Ai, cara... Três letrinhas. Ai, amor. 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 Ah, o dinheiro não vem já? Não sei. Não veio? Não. É só quando ganha. Aí tu fala assim, eles vão ter que se render. É, eles vão desistir. E aí o dinheiro vai pra ti, tá ligado? Ai, mulher. Sei lá, velho. Já tô meio pão. Tá foda. Ah, mas eu já não tenho nem mais vontade, mano. Porque é sempre alguma coisa, tá ligado? Eu já até perdi a vontade de fazer o dozabundi. Ai, parece que tudo que a gente faz é sempre errado, mano. Parece que... Tudo lá, velho. É foda. Manda se ferrar. A vontade é que não me falta, viu? Ai, eu, mano. É só... Alguém tem água aí por refém? Ah, eu também. E aí, amigo, foi a mesma coisa. Eu tive que parar. Não vai ser comigo, não. Se eu for o cabelo, você vai de novo também, viu? Quer continuar a máscara? Ah, não, já tô... Calma, 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 calma. Dinheiro não veio, dinheiro não veio. Dinheiro não veio, tá? Só isso. Só pra saber. Já foi negociado. Já foi negociado, já foi resolvido toda a situação. Perfeito. A questão do dinheiro aí não veio mais, a gente resolve depois, tá suave. Só pra falar o nome também. É uma coisa que eu vou pedir ao senhor aí. Fala o nome dos caras aí que você não falou. Você vai ser lá, certo? Com o seu pessoal. E decida quem é que vai ficar com esse negócio, certo? Com esse dinheiro. Deixa com o depresivo. Tem que ter uma coisa. A gente não recebeu o dinheiro, pai. Não, então. Mas assim, precisa ter uma prova de vida, porque... Correto. Mas a gente não vai... Assim, é dividir, né? Não, mas o dinheiro do banco central não pode ser dividido. Pode ser dividido depois que vocês têm o nosso total. Correto. Pô, é o básico. Você pega o dinheiro e fica com uma pessoa só. O cara roubou o banco, você tem que botar no bolso da outra pessoa. Mas fica com uma pessoa só. Correto. Se o senhor tiver a posse fixa, se o senhor ganhar realmente, aí o senhor divide com o que o senhor quiser. Pode dividir até comigo. E a mulher que diz que não pode dividir antes. Não, mas é o certo. Pode ter certeza. Não, pode ter certeza que eu tô falando certo. A gente vai definir, então, quem é a pessoa que vai ficar com o dinheiro, tá? Deixa com o DBZ, mano. Já falei. DBZ? 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 DBZ. Ô, Fela, vocês querem meter o louco em mim? Em mim? Vocês querem meter o louco? Eu, que tenho não sei quantos anos de polícia, mais de 19 anos... Não vai pagar, velho. Para com isso, hein, BK. Vem cá. BK, BK. Eu deixava com o DBZ. O BK tá na moral, velho. Vem cá, BK tá aí. Esse aqui, ó. De branco. Só vai LK, velho. Não, só vai LK, mano. Nossa, velho. Ah, não, mano. Agora eu... Não, moral. É um puto. Tem 19 anos de polícia, o BK. Você acha que eu... O BK? Cadê o BK? O BK que ele falou, o BK tá lá dentro. Eu acho que ele falou, o BK. É. Entendi. Não, tudo bem. O BK tá aí no banco. Ah, não veio. Mão! Boa! Por que o Greg não tá aí? Você acha que por que o Greg não tá aí? Você sabe que o Greg tá aqui, né? Porque ele é um neném. Ele tem hora de dormir, entendeu? Vamos lá, vamos continuar então. Vai. É... Podemos liberar os quatro refémies pela fuga, então? Pode liberar. Correto. Só que assim, ó. Vem cá. Ah. Vocês vão ter que aguardar. Tenho um pouquinho de paciência que eu vou organizar o contingente. Você... Então, eu vou esperar o contingente estar pronto pra liberar os refémies. Não, pô. Já libera porque... Não, pô. Quando a gente estando pronto, eu libero. Então, faz o seguinte. Faz o seguinte. Vou liberar, vou liberar o que tá com os trezentos minutos aí. Você já vê o que vai fazer com ele, tá? O que vai fazer com ele, tá? Calma aí, vô. Calma aí, vavô. Fala demais, cara. Ô, Aurora. Libera... Para aqui, Aurora, cara. Aurora nem minha irmã para com isso. Ô, meu chacado. Mano, tô entendendo, véi. Vai, libera o Eslováquia aí. Libera o Eslováquia aí. Só o Eslováquia. Só o Eslováquia. Ele tá com o B, ó. Relaxa, polícia. Vai estar aí. A mina tá saindo aí, gente. Só o Eslováquia. Rapaziada, as duas minas estão saindo. Tá. Chega. Segue ele, hein, meu. Mano, você tem certeza da tua escolha, rapaz? Mano, eu vou fazer o quê, mano? Eu vou perder 250 mil, é? Tu vai perder 250 e ainda vai tomar 300 mil de multa. Tu vai preso, cara? Ele vai perder uma. Tá me entregando para a polícia tua? Ué, eu não tenho... 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 Eles têm que te revistar. Vai, vai, vai. Fechadão com a polícia é você, hein? Isso, isso. Me acompanha aqui, filho. Achou ruim, mas aí denunciou com média. Para mandar... Esse é o quê, pô? Era ele, né? Olha lá o seu atalho. Tá querendo apanhar logo o chamado, comedião. Eu vi aqui na minha central de informática. Toma aí, que se pediu. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Isso mesmo, vai lá, cachorro. Que que ele se... Eu vi aqui na minha central que ele tava cheio das cordas. Não, é o rapazinho. É o rapazinho. Não, é o rapazinho. Não, é o rapazinho. É o fake rapazinho. Por que tu saiu daqui do banco, deu prazer? Não, mano. Calma, não fala, John. Senão ele vai começar a falar vulgo que vai dar merda pra nós, mano. Para, 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 para. É isso que eu não pude. Eu tô ouvindo a voz de outro DBG? Eu tô ouvindo a voz de outro DBG? Fala que não tem como. Fala que não tem como. Mas eu já tô enchendo o saco na cota. E já falaram que não tem como. Tudo lá. Eu tô ouvindo a voz de outro DBG? Para, 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 Felipe, para. Caraca. Não é o DBG, moça. Mentira, não é. Não é. O que será que apareceu aqui, mano? Mas, papo sério agora. O cara da investigativa acabou de chegar aqui, viu? Então, não é só tomar cuidado. O cara da investigativa acabou de chegar aqui, mano. O cara da investigativa acabou de chegar aqui, mano. Nossa, mano. Se eu ficar preso, eu vou ficar puto contigo, viu? John, é o básico, cara. Você é gerente, cara. O que é que você faz isso, cara? Não, não tinha investigativa. Não liga, cara. Não, antigamente a gente falava de investigativa. Parece um cara de terror, olha lá. O que é que vocês estão fazendo aqui? Não é o DBG, não. É o DBG, não. Parece que ele é o seu peruco. Não parece que ele é o peruco. Não, foi. Não, não. Paralha, não. Só um servado aí, pô. Onde peruca? Não, não, não. Não, para, 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 para vocês. O inicial parece que ele é de peruca. Não tem nada a ver. Eu tô falando baixinho, não vai ouvir, não. Eu vou preso por você, tá bom? Pode ficar aqui, velho. Qualquer coisa eu vou com você. Pode ficar? Pode ficar aqui, pode ficar aqui, vem. Vai lá, pô, vai lá. Vai causar problema, pô. Tá dando assolação aqui, pô. Pô, vê se o cara da investigativa não parece que tá de peruca. Eu não tô vendo ele assim agora, velho. Depois o cara faz uma merda e diz que a polícia vai me preso. Você faz coisa errada. Quebrou o vidro na tua cara, velho. Quebrou o vidro. É, os caras da merda, metafetamina. Meu Deus, os caras moram no cu, pô. Meu Deus do céu, sacanagem. Tá, tá só terminando o pessoal e chegar as coisas aí, fechou? Correto. Legal coisa. Hum, você, tá? Tá? Sabe, né? O quê? Não. O quê? Ele. Sim, sim. Sabe, né, bonitinho? Tá bom pra que isso, cara? Você sabe, né? Do que que eu sei? Vai ficar com o bagulho. Ah! Sim. Se rodar, a gente sabe. É isso, você vai fazer esse comentário. Você que não tá chamando todo o contínio da polícia? Sim. Mas se você cometeu um, é isso aí. Ah, ainda bem que eu parei teu nome. É, né? Tem alguém sem pedores aí, gente? Não, você vai comigo agora. Amor, até o fim. Central, eu quero todos esses dados rápido aqui, tá? Bate esses vídeos todos prontos já pra poder a gente proceder. Vem cá, passa uma visão. Passa aí. Uma questão aí mais cedo aí. Ele deu um fogão que ele tem aí, ele caiu da moto e se levantou e continua. Então, puder deixar claro... Não, não se preocupe não, que isso vai acontecer não. Perfeito. Mais um fogão. Perfeito. E aí, sai de perto dos veículos aí, por favor. Sai de perto dos veículos aí, cidadão. Sai de perto dos veículos aí. Você tá vendo a placa na frente? Vou botar janelas. Ah, você tá vendo a placa na frente? Espero que não, né? Não quero ninguém perto dos veículos aí, primeiramente. Bora, cidadão. Bora, vai pra lá, cidadão. Não, não quero ninguém perto dos veículos. Ei, ei, ei. Não quero ninguém perto dos veículos, não. A negociação não perde. Não, não, não. Se ficar afetando o veículo, eu também não vou achar legal, não. Saia de perto dos veículos aí, doutor. Major, tá melhor. Saia de perto dos veículos aí, doutor. Pegando placa de lado, hein? Que bonito pro senhor, hein? Que bonito, hein? Vem cá, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa aqui, bem simples, aqui, ó. Você tá falando isso aí, mas todos os veículos tem um radar, que a gente pega todos os emplacamentos. Exatamente. Ele pega radar em pé? Ele pega radar em pé? Não tem nenhum aparelho? Eu tô vendo ele com arma na mão. Ah, agora você pegou o celular, né? Você tava com a arma na mão, passando pelos veículos. Fechou, eu falei que eu falei direito, correto? Ele deve estar segurando a peru. Prefeito. Preta atenção, Alpha. Aquele cidadão ali, ó. Aquele cidadão com a máscara de coloração preta soltou um nome BK aqui, tá? BK? Interessante. Tá bom? Só precisa ficar assim, gente, aí, tá bom? Já, certeza. Deixa eu checar a placa dos carros aqui. Que que adianta soltar o nome? Eu solto o nome VIG aqui agora e aí? Fechou. É, então. Colocou a prova. Não tem prova nenhuma, rapaz. Inclusive, esse cara é foda, tá? Não é, hum. Não amei. Esse cara que você falou aí é muito foda. Eu tenho mais três paraquedas aqui. Tem que ter cuidado, João. Quem quer paraquedas? Eu tenho aqui na mão. Me deu um aqui. Ô, mas sabe o bagulho? O cara, o João falou BK, eu não falei nem BK. Ah, ele falou BK, ele falou BK. Pode ser. Eu ouvi BK. Tanto é que nós não conseguimos BK. Ah, mas sei lá, falar nome assim não... Não, eu ouvi BK, ó, Leth. Acho que foi BK, mano. Então, o Viga... Mano, não adianta. Não já foi, mano. Não tem o que aclamar, mano. Não, não, tem sim BK. Precisão, precisão. Não adianta eu simplesmente falar o teu nome, tá ligado? Não tem prova que você tá aqui, velho. Mas o carro, o carro tá aí, John. Ele checou a placa. Depois ele checa a placa. Mas é isso, mano. Acontece. Já foi, foi. Fecha. Você só tem um BK, mano? Você falou que é roubado. Não dá pra falar que é roubado porque soltou o voo e o carro tá aqui, mano. Não tem como desmentir também, né? A gente errou e é isso. Próxima vez consultar a placa aí, né, Alfa? É foda, né? Vem na placa, pela traseira, né? Não sou eu. Tem negócio de radar estranho, mas tudo bem. Ô, senhor oficial. Não, todo carro tem um radar, tá? Eu tô com uma dúvida aí pertinente ao proceder aqui da parada. Com certeza. É... O cabelo dele ali é peruca? É, então. Eu não sei, ele dizia, entendeu? Não, foi um vacilo bom. Assim, ele pode ter vários cabelos, ele corta sempre, ele usa peruca. Assim, você nunca vai conseguir saber o que é que realmente ele tem ali por debaixo aqui da linha, entendeu? É só isso mesmo, obrigado. Infelizmente tem que prezar pela identidade do cidadão, correto? Correto. Pois não. A gente tem tempo aí, viu, cidadão. Correto. Mas como foi no seu tempo, também tem que ser no meu, correto? Aguarda um pouco aí que a gente tá só se preparando, tá, entendeu? Tá, é... Assume aí que eu vou pegar o Graia pra ali. Fechou, fechou. Não tem o Graia não aí. Cês tão bem verdes hoje, bem bonito. Não, não, tá azul. É... Turminha da abacate, pô. Tá bonito, pô. Só tô elogiando. Abacate, abacate pra ver com o cabelo. Se eles usassem abacate no cabelo, eles não tinham que usar peruca. Eu vou falar pra vocês, abacate com limão e açúcar é uma delícia, tá? O quê? Abacate com limão e açúcar. Nunca comeram? Muito bom, cara. Agiliza aí, paisão. Não comeram. Tem tempo aí, demorou. Agiliza aí. Não tem aí, pô. Nós tive o senso de esperar o tempo de vocês vim lá da China pra cá, pô. Bota um papinho, pô. Não vai fora do normal. É com pressa de ser preso, pô. O bonézinho tá com um paraquedas já? Negativo, galera. Tem um aqui pra te passar. Vem cá. Eu tô precisando de uma comida. Alguém tem? Aqui. Cara, eu até tenho, mas eu vou ficar com fome. Vou falar pra conseguir comida aí pros reféns. A gente tá com a coisa. Mac. Ô, Jocene, pede comida aí pros reféns. Pode repetir, por favor? Comida pros reféns que o bonézinho tá com fome, a gente já pega pra gente, entendeu? Uhum. Se fosse um cara que tivesse vazado o nome, eu ia tomar o expor também, da mesma forma. Se fosse qualquer um, é um erro que, mano, a gente tem que tomar todo cuidado, mano. Porque os moleques estavam muito mal acostumados, estavam bagulho feio, todo mundo fazia banco sem máscara. Pô, o maior bagulho zaralhado. Ficava falando o nome. Não falava, mano, o banco tem que ser assim, pô. No sigilo, ninguém sabe quem é quem, tá ligado? Os bandidos não sabem quem é a gente, a polícia não sabem quem é a gente. O bagulho, mano, tem que ser no sigilo, tio. E a gente fez uma parada bonitinha pra isso acontecer, entendeu? Fizemos uma parada sem mochila, trocamos de roupa, entramos com reféns com outra roupa dentro do banco, pô, mano. Até agora essa ação foi foda. Aconteceu isso, vacilo, acontece. O João errou, errou, mas acontece, mano. Um errou, outro sempre acontece, tem alguma coisa não. Mas é isso, vamos tentar ver o que proceder, hein. Será que eu vou ter que me entregar pra polícia depois desse bagulho aí? Provavelmente. Porque agora meu nome tá na investigação, eu acho que todos meus veículos vão ser detidos. Você já tá aproveitando demais, viu? Vocês tão muito de papinho aí, né? Qual foi? Qual é o papo aí, né? Qual foi? Papé é cor de cabelo. Aí, ô, zero. A menina quer recrutamento ali, ó. Recrutar lá, ó. Ó, esse aqui pode te contratar. Aí, ele pode te dar um emprego bão. Tem recrutamento não, viu, velho? Tem. Não, mas é pra nossa amiga aqui, pra Tessa. Tá fechado recrutamento. Tá muito de papo aí, vocês dois, hein, Paula. Ah, é. Eles foram buscar comida já, viu? Nada não, tá certo. Cheio de papo. Não, não, eu não tô brava, não. Conta, conta o serviço que você faz aí. Quanto serviço que você faz aí. O que foi? Então, fala pra mim. O serviço que você faz. O serviço que eu faço? Ah, comigo não tem isso não. Qualquer coisa que eu sei fazer, eu faço. E que eu não sei, eu aprendo rapidinho. Eu vou te passar o número aqui do... É teu nome, menina. Essa menina, ela chegou agorinha. Tá com identidade de tudo, mano. Como? Tessa. Tessa, entendi, Tessa. Pode crer. Bora nós passar o número dos amigos lá que fazem recrutamento, né? Pra ela ficar ligando e pedindo pra eles. Vai arrumar uma pessoa que pode fazer o teu recrutamento, demorou? Valeu. Pode ir lá, Tete. Tudo bem. Obrigada, viu, gente. O que é que vocês estão fofocando ali? Que eu vou abrir uns papo aí, que não sei o quê. Você quase tá falando, Tete? Esse quadro tá todo no íntimo da mina, né? Dessa, eu falei. É, ele tá tudo engraçadinho. Calma aí. Rapidinho. Faz isso pra você ver. Faz isso pra você ver. Eu termino com você. Eu não vou deixar você. Eu não vou deixar você. Vai deixar você. Vai deixar. Vai deixar. Tá de sacanagem. 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 Ai, eu tô fofocada. Me assistiram. Eu tá vendo? Vocês viram como o pessoal daqui... Foram isso, né? Eu acho que... Ó, não é pra ficar debochando... Mano, não é coisa muita graça com a polícia, não. Certo? Mantenha a seriedade da parada. Escutou? Tem que ficar tirando onda, brincadeirinha, já sabe. Bora aí, pra cima. Tá dentro, pô. Eu passei ali e tava um papo de que não aguento mais, que não sei o que com a fita-feita. Não, é papo de meninos. Fala. Quero saber. Papo de meninos. Fala aí, ó... Y. Que? Qual é o papo? Não contacto. Fala. Eu quero saber, faz. Eu posso falar? Eu escutei. Fala. Ah, mano. Que moleque fofoqueiro mesmo, hein? Brincadeira, não vou falar. Não. Além de ligado, ainda é fofoqueiro. Não, agora é só falar. Eu tô chegando aqui. Negociando, consegue ver comigo? Ai, eu sou boa. Eu já consegui, já. Agora você fala. Agora você fala. Tá com a minha que dentro? Fala. Eu? Eu não sei. Não, agora você fala. Mas eu não sei. Eu não lembro. Vou ali dar água pra gente. Pede pra Y. Y, faz a Y. Y, vem cá, Y. Y, vem cá, Y. Y, vem cá, Y. Não, não. Você vai me falar, Y. Eu não sei. Eu vou ter que dar um PD triplo hoje, Y. Meu Deus, que que é isso? Vou ter que dar um PD triplo aqui na situação com ela com o QT. E aí, do QT, pode falar. Vai, vai. A gente tava falando da cor de cabelo, velho. Da menina ali, ó. O rosto dela é meio... Nossa, que rica. Quando eu passei, ela tava falando que não aguentava mais. Escuta. Exatamente. A cor dela tá ofuscando ali. A gente não aguenta mais isso. Y. É o que é absurdo. Vem cá, Y. Você não sabe se ela falou. Eu não aguento mais esse tipo de coisa que acontece comigo. Esse tipo de coisa. Nós estamos pintando o nosso cabelo dessa cor e o dela ali daquele jeito. Y. Acho um absurdo. Vai, Y. Fala. Fala aí, fala aí. Fala pra ele. Bora, bora, bora. Não, eu adoro a cor de cabelo aí da menina que se você for ver. Tem duas de cabelo branco. Uma mais cinza, outra mais branca, entendeu? Fica bolada pra vocês. Tô pensando na pigmentação. Tá falando de mim, parça. Se você estiver falando de mim, fala da minha cara. Não, não é de você, não. E é o que? É sobre o que aí? É? É sobre o que? Saber cor de cabelo. Não é sobre cor de cabelo. Não sou atório, mano. Passa a ideia. Tô ficando puto. O que? Passa a ideia. Depois eu converso com você. Não, passa a visão agora. Bora. Você tava contando pra Ayrton. Qual é a visão? Oi? Passa a visão. Não, não é nada. Bora, bora. Passa a visão, dona. Eu tava conversando com a minha amiga. Caraca, eu tô cheia de... Vem cá, Ayrton. Vem cá, Ayrton. Vem cá, ô. Ó, eu vou desmaiar. É sério, eu vou enxergar. Passa a visão, Ayrton. Bora, Ayrton. Passa a visão. Ou Y não, A. Ah, então eu vou. Bora. Minha garrafa aqui. O que é isso, cara? Suave, né? Moisés. Oi, Moisés. Você vai me falar ou não? Ah não, velho. Ah não, velho. Ah não, juro. O que é isso, velho. Você vai me contar ou não? Eu tenho que esparrar o chão. Eu não sei. Eu não sei. Vai aí ainda. Como é que... Ó, já vai dormir sozinha hoje. Mas não faz comigo. Mas é isso. Vai ou não vai, Moisés? É, ele é evidente agora. Segura, segura. Segura, segura. Não, velho. Eu? Segura, segura. Vai, Moisés. Passa a visão. É sobre o que, mano? É sobre o que? Passa a ideia. Fala a primeira letra que começa. Só pra mim entender o que é. Só a primeira letra. É. Ó, amiga, pega aqui. Só a primeira letra. Passa a visão. Fala a primeira letra aí, moça. Vai, vai, vai. É que é complicado. Mas você sai. Eu vou lá no x, me manda lá no x, então. Tá, tá aí. Beleza, é isso. Vamos lá no x. Deixa eu mandar. Nossa, mano. Tô tossindo, né? Moisés, vai fora. X de chatinho. X de chatinho. Então eu estou aqui. Mas não é que eu. Pô, mano. Vamos lá. Já tá chovendo. Daqui a pouco vai ficar de noite. Se der 3 horas da tarde. Se não tiver tudo pronto aqui na situação, eu vou sair com minha rapaziada. Correto? É. Então agiliza aí, porque eu não sou relógio pra ficar esperando não. Valeu? Deixe, eu vou fazer tem já até uma luz. Deixe comida? Deixe comida? Não, não. Não tem nem. Acabou? É, deixe 4. Vocês estão muito desorganizados, hein, mano. Tá resolvido já, pessoal? Tá resolvido? Ô, acabou a comida? Pensa não. Oi. Tô esperando o senhor. Tá resolvido? Não, já foi pegar o comida. O pessoal tá tudo aqui. Tá. Tá podendo sair, então? Tô pensando que o senhor libere as coisas. Certo. Pode liberar os reféns aí. Só vou pedir uma coisa ao senhor. Fala. Pra ser uma coisa justa, como o senhor quer... Pode? Dá speed, dá speed. É, pra ser uma coisa justa, como o senhor quer, certo? Eu quero que a gente faça da seguinte forma. O senhor saia com um veículo por vez. Pra não ter problemas de quê? De roubar moto... Isso aí não foi negociado. Ou de bater no carro... Não, não é questão de ser negociado. Se o senhor quiser uma bagunça, a gente faz uma bagunça. Então vamos fazer uma bagunça. Ah, não é problema não mesmo. É possível que alguém vai vir no 12 e vai capotar meu carro, né? Não, não é questão disso, pô. Eu tô querendo uma coisa organizada. Vai sair 3x3, lembrou? Não, sai menos. Não é muita coisa. 3. Muita coisa. Pouca coisa, sai cada um pro lado. Não, não. Não vai atrapalhar ninguém. Pode ir ali com os oficiais ali. Deixa eu ver se a gente tá tudo certo. Depois a gente fora essa liberação. Preocupar aqui. Correto. Que brincadeira. Quem vai acompanhar as duas E? As duas, meu senhor. Viga. Oi. Pode prosseguir com a foto aqui, ó. Pode me acompanhar aqui. Eu ia te passar uma visão mais nova, não. Passa aí, filho. Ah, eu passava. Qualquer dia você vai ver o que aconteceu, fechou? Ahn. Meu menino. O que? Para que ninguém fala, fala. Qualquer dia você passa. Adora fofoca, vai. Ele não tem que ir pra ir, ele não tem que ir pra ir. Ele não tem que ir. Ah, tem, pô. Tem, tem. Não tem nada. Fala, 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 filho. Adora fofoca. Qualquer dia você vai ser. E ele falou, amor. E ele falou que a gente ia perder todo mundo na sua, vai todo mundo ser preso. Ele ia no graedo, ele falou. De ré. Vou de ré pra vocês. Acredita? Acredito não, fala só. Acredito. Caramba, até que me é speed, tá de speed. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis GTM, é? Ou as sete. Seis, né? Seis GTM. E não iria do GTM. Seis GTM, é? Por que? Por que é horrível. É horrível. Pô, se bater em... Primeira coisa de cá é um post. Se essa gente me bater no meu carro aí, é problema dela, viu? Me fala aí. Cuidado. Cuidado. A gente conhece, a gente conhece maldade, viu? É bom conhecer mesmo, porque se bater sem querer não tem nada a ver com isso, não. É, tá certo. Eu não sei o BK, né? BK, né? VLK. VLK, isso. Tá comendo merda? Ih, tá falando que tá comendo a merda. Tá brincando, é brincadeira. E tu sabe o barulho que faz pra comer merda? Não, mas eu já vi. Você já comeu merda? Você já viu gente comendo merda? Caralho, você é braba, hein? Costos estranhos, hein? Fiquei meio assim e tal. Credo. É agonhado. Esse fetiche meio estranho que você tem, né? Ó, pra minha rapaziada entrar no carro e sair 3x3, tranquilo. O fetiche é fada, tá? Tá, segura o óbito. Pode entrar no carro, rapaziada. Não sai assim de uma vez, tá? Se posiciona aí, eu vou fazer a liberação. Vai fazer coisa... 3x3. Fazer coisa aí. Relaxa. Cadê meu P1? Ó, vamos lá. Ô, ô. Padaceira. Ó, vai lá. Primeira... Primeira carreata aí que vai sair. Pode sair. Eu... C e Ana. Segunda. JN... Chicken... Ana, você quer vir no meu carro? Se você tiver com medo de perder na fuga. Aqui é pronto. Então vem. Então vem no meu carro. Me fala a música do cinto aqui na troca. Bota o cinto. Já tá. Ó, eu vou subir o Graé e vou fazer a liberação pelo Graé. Gostou? Correto. E aí, eu tô aí. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto